E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, dessa vez eu tô aqui com o Slender Eu baixei no mesmo site que o Anciv Tava hospedado lá, então eu dei uma garimpada lá Achei esse jogo bem legal Ele salva, tá? E a proposta dele é que É um jogo baseado em Minecraft, tá? Vamos começar aqui Os controles deles são bem simples, tá? Basicamente é X E Z e o botão direcional É a versão PC, ele Não tem pra celular Seria legal se tivesse, tá? Ia ser muito bom Eu vi poucos gameplays dele aqui É um jogo idle Que você vai coletando recursos Vai desbloqueando novas coisas, tá? E vai avançando através das ilhas, tá? Então você começa aqui nessa primeira ilha E vai partindo pras outras, tá? Tem aqui Já nasce aqui com a ferramenta A picareta Mas você pode fazer outras, tá? Então vamos lá No crafting, tá? Então aqui tem a bancada de trabalho Aqui são os itens iniciais que dá pra gente fazer, tá? A madeira As fontes E mult, tá? Isso aqui serve pra você fazer adubo Que eu ainda não cheguei nessa parte do jogo, tá? Então você vai De início aqui Seguindo as instruções, tá? Current Go, tá? Que é pegar 12 peças de madeira É legal seguir as primeiras instruções aqui Opa, acabei dropando aqui a picareta É... Porque pode faltar recursos aqui, tá? Eles respawnam aqui, tá? Mas demora um pouco pra eles Aparecerem novamente, tá? Então é legal seguir aqui Pelo menos nessas primeiras ilhas As instruções aqui Que o jogo tá recomendando, tá? Então já concluí aqui Esse primeiro Goal Essa primeira missão Ele quer aqui Que a gente faça agora Três pontes, tá? Então vamos lá Um, dois, três Vamos lá Um, dois, três Opa, aí a gente já atravessou aqui Pra segunda ilha, tá? Então o próximo aqui é Coletar 20 pedras Bom, como já tem essa ilha aqui Com recurso suficiente, tá? Eu já posso dar uma limpa nela aqui Nessa primeira Então vamos Fazer uma limpa aqui nessa ilha, tá? Vocês viram que respawnou Essa pedra aqui já, tá? Vamos lá Coletar tudo aqui Essas flores ali Servem pra fazer o mult, tá? Eu não cheguei ainda Nessa parte do jogo Como eu já disse, né? Que é uma espécie de adubo, né? Então deve ser aqui Que dá pra plantar algumas coisas, tá? Dá pra modificar também As ferramentas, tá? Deixar elas mais fortes A gente vai ver ali Já já Depois que a gente construir A bancada de trabalho E outras coisas, tá? Aqui são pedras, né? Aqui tem minério de ferro De início E aqui tem o carvão Tá? Então são esses itens aqui Básicos do Lender, tá? Vamos coletar logo o ferro ali Que a gente vai precisar, tá? Essas seguintes missões Ferro e carvão Então tem alguns ambientes Diferentes aqui A gente começa na floresta Eu cheguei até o deserto, tá? Bem legal Que vai modificando aí Os ambientes É, deve ter muito mais aqui, né? Então tem que ir Dando uma explorada aqui no jogo Go complete Vamos ver Agora a fornalha Se eu não me engano, tá? Não, é a bancada de trabalho Então vamos lá, né? Olha, eu estou indo aqui Bom, já temos a bancada de trabalho aqui Dá pra gente fazer outras coisas, tá? A fornalha Tem aqui também Um baú, tá? Pra guardar os itens Tem aqui Meio que uma bigorda, né? Pra gente fazer os itens de metal E dar umas melhoradas aí na ferramenta Tem um wall Que é um muro E ground Que a gente dá pra catar aqui E fazer Substituir as pontes, tá? Vamos ver O próximo go aqui É construir uma fornalha Então vamos lá, né? Próximo item aqui da lista Ali já tem outra ilha, tá? De início Dá pra gente somente Atravessar as ilhas Fazendo as pontes, né? Mas depois Dá pra gente construir Algum tipo de barco Embarcação Então vamos lá Vamos ver aqui Fazer quatro lingotes de ferro Vamos lá Vamos ver se dá pra fazer quatro aqui Tem dois ali, né? Três Opa, falta aqui Então vamos coletar, né? Bom, temos quatro lingotes de ferro Vamos coletar mais madeira aqui Pra fazer ponte logo Legal É, vamos lá Opa Próxima missão aqui é Fazer um Bigorna Vamos lá Preciso de vinte pedras Vinte pedras e Opa, peraí E quatro lingotes de ferro Justamente o que ele pediu Pra gente Coletar, né? Nove E aí os itens já começam A ficar escasso, tá? Por isso que eu falei Que é legal a gente ir Seguindo o passo a passo Das missões ali Então vamos partir Para a próxima ilha Ó, vinte e um Vamos ver se dá pra ver o deserto Tá ali, né? O deserto É a ilha seguinte Se bem que tem mais um aqui embaixo Nós vamos focar aqui Na construção do nosso Dos nossos itens Os gráficos bem legais Eu gostei Tá? E agora ali ele pede pra gente fazer Um Careta de ferro, né? Então a gente tem que coletar aqui Fazer seis lingotes de ferro Vamos ver Então vamos nessa, né? Aqui já tem o minério de ferro Lá Aqui já tá bem escasso, tá? Nessa primeira ilha aí Então o que a gente faz? Coletar madeira pra Fazer as pontes Para seguir para a próxima ilha Fiz a limpa aqui, né? Nessa ilha aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que interessa, né? Os lingotes de ferro Deixa essas pedras aí Pra depois Eu já spawno no Ang Vamos lá Vamos fazer aqui As pontes Um, dois, três, quatro, cinco Eficiente Dois, três, quatro, cinco Então legal Vamos lá Vamos lá Minério de ferro Já tem ouro ali, né? Essas com Essas Essas pintas amarelas aqui Obviamente é ouro, né? Jogo legal Viciante esse jogo aqui Bem legal Vamos lá Tem mais uma ilha ali Vamos pegar esse ouro aqui Vamos pegar esse ouro aqui Agora vamos lá, né? Vamos fazer os lingotes de ferro Tipo, seis, né? Isso aí Dois Opa, faltou Então Vamos pegar mais, né? Como é que a gente faz? Constrói as pontes E Vamos puxar pra aquela Aqui de baixo, tá? Aquela que tá bem ali Então vamos lá, né? Acho que seis são suficientes Opa Falta a madeira Então Vamos pegar Vamos lá Agora já dá pra gente Opa Acabei dropando ali Cinco Seis Legal Agora Vamos coletar Minério de ferro, né? Tem um baú ali Também legal, né? Ainda não tinha chegado Nessa parte aqui Vamos lá Curiosidade bateu agora, né? Pra Vê o que é que tem naquele baú ali Então Opa Aqui são É O que é que é isso aqui? Aqui Pontes, né? Cavão E pedacinho de terra aqui Aproveitando, né? Vamos aqui naquele minério de ferro Que sobrou ali Tem mais um ali E vamos Opa Tem mais uma ilha ali Da um lado, né? Pra não Perder tempo, né? Vamos Pegar logo esses minérios Que tem aqui Pra não dar duas viagens aqui, né? Tem mais eficiente Então Vamos fazer a limpa aqui Nos minérios Tem mais uma ilha Acho que já é o suficiente Pô Então Vamos lá Agora, né? Vamos lá Cinco E seis Vamos fazer um baú aqui também, né? Pra armazenar esses Itens Vou botar ali mais Quatro peças de madeira Vamos lá Um baú É se bem que eu poderia ter Arrancado aquele lá Do chão, né? Deixa o ouro armazenado aqui Por enquanto não dá pra fazer nada, né? E vamos aqui Partir pra Picareta de ferro Legal Bom, o próximo passo aqui É fazer uma Uma par Ferro, né? Vamos ver o que precisa aqui Quatro lingotes de ferro Não tenho nenhum aqui, né? Tenho que coletar mais Opa, dá pra fazer aqui, hein? Preciso de quatro apenas Pega aquele baú ali, né? Legal E era legal se desse pra construir Construir aqui algumas casas, né? Se tivesse alguns monstros também, né? Quer dizer, eu não sei se tem ainda, né? Eu explorei aqui apenas a parte inicial desse jogo Tá? Então já concluí aqui Vamos pra encerrar aqui Vamos pra encerrar aqui Vamos fazer essas quatro Quatro muros aqui, né? O barco, né? Que eu falei pra vocês Então vamos lá, né? Opa Preciso de mais ferro aqui, né? Então vamos tentar pegar ali, né? E aí a gente encerra Essa... Esse primeiro tutorial aqui, né? Uma mistura de tutorial com gameplay Do Ice Lander Opa Então vamos lá mais uma vez Em busca aqui dos lingotes de ferro, tá? Dos minérios de ferro, né? Os lingotes a gente faz lá na fornalha Isso aqui são deadbush, né? Dá pra gente fazer... Coletar e fazer madeira E por sua vez vai virar ponte aqui, tá? Tá aqui, tá? Deadbush Vamos lá Opa Enganei aqui Vamos pra aquela outra ilha ali É, aí os itens já começam a ficar escassos, tá? Porque cada elemento novo que a gente vai fazendo, né? Vai necessitando de mais recursos Exatamente por isso que é um jogo idle É, aqui embaixo não tem mais ilha nenhuma Aqui também não, tá? Então o jeito é partir lá pro deserto agora, tá? Isso dá pra gente remover aqui essas... Pequenas fontes, dá, né? Então vamos lá Voltando, vamos pegar madeira aqui também Se é necessário E aí 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 E vamos na outra ilha aqui. Tem mais um ali embaixo. Opa, tem mais outro ambiente ali, né? Vamos lá, vamos fazer mais. Chegar naquele outro ambiente ali. Conforme a gente avança os ambientes, tá? Os itens, eles vão ficando mais difíceis de a gente coletar, tá? Por exemplo, essa aqui. Esse outro material aqui. Mais picaretadas, né? Vamos dizer assim, para coletar esses itens. Bom, acabou não tendo espaço aqui. Vamos fazer uma coisa aqui com esse deadbush. Bom, já deu para coletar isso aqui. É o... Diamante, né? Legal. Vamos continuar a pegar o ferro aqui. Esses escuros aqui, provavelmente, são obsidiana, né? A referência lá é o Minecraft. Não, na verdade, nem vi aqui. Deixa eu ver. Opa, acabei não pegando, né? Vamos lá, vamos colocar esses diversos pontos. E, né? Para não... Tá, vamos ver aqui o que são esses itens. Bom, diamante. Sim, obsidiana. São obsidiana mesmo. Então, vamos pegar aquele minério de ferro ali. Ando. Sobrando, né? Na verdade. Vamos lá. Vamos guardar esses outros itens aqui, tá? A obsidiana e o ouro. Assim como o diamante. Vamos lá. Falta mais dois, né? Mais um. Opa, tá faltando aqui. Mais um tijolo ali, né? Assim, um lingote de ferro, né? Bom, e assim a gente termina essa primeira parte aqui do tutorial gameplay, né? Do Islander. Eu gostei desse jogo, muito legal. Como ele se propõe, né? Ele é uma referência aqui ao Minecraft, só que ele é um jogo idle, né? Então, cada vez que a gente vai avançando, vai descobrindo mais coisas e coletando mais recursos. Enfim. Eu não sei se esse jogo ainda tem um final, tá? Não sei se a gente continua avançando em muito mais das ilhas. Então, vou deixar isso para os próximos vídeos, beleza, pessoal? Então, isso é tudo. Um abraço. Tá aí o Discord do grupo, tá? O Discord do canal, tá? Pra galera que tá combinando partida multiplayer de Yancy. Então, se você gostou do vídeo, o seu like é muito bem-vindo. E se inscreve aí no canal pra continuar acompanhando as novidades aqui, beleza, pessoal? Um abraço. Até a próxima. Valeu, fui!